Eeeh 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 O acaso trai O tempo distrai Um bem se faz Flutificou Enraizou Demais São dois que vão Na mão das marés Dois pés atrás Multiplicou Pra onde Que a gente vai Segredos Que ninguém diz Temporal para um Aprendi Dormimos Acordados Nossa Terra virou Com uma Massa De amor E dor De sonho E de fé Estou de pé De guerra E flor O cheiro Do dissabor Anubiu A nossa paz Ninguém dormiu É um a mais Semente de pau Brasil Segredos Que ninguém diz Temporal para um aprendiz Dormimos Acordados Nossa Terra virou E a Massa De amor No So 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 Jumbo